Alô meu amor, eu tô ligando só pra perguntar Por favor não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar E o sol tá tocando Rafinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Rafinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, que é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, que é bom de verdade Alô meu amor, eu tô ligando só pra perguntar Por favor não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar E o sol tá tocando Rafinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Rafinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, que é bom de verdade A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Rafinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Legenda por Sônia Ruberti